Música Julgamento de recurso repetitivo vai definir se a aplicação de agravante genérica e majorante específica em crime sexual é bis in idem. Sob o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ afetou três recursos especiais em segredo de justiça para julgamento. A questão foi cadastrada como tema 1215 e busca definir se nos crimes praticados contra a dignidade sexual, configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica e da majorante específica do Código Penal. Bis in idem é uma expressão latina que significa duas vezes o mesmo. No direito penal, por exemplo, o princípio non bis in idem impede que o réu seja punido duas vezes pelo mesmo fato. O colegiado determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agrava em recurso especial que tratem da mesma questão, tanto nos tribunais de origem, quanto no STJ, até o julgamento do tema e a definição da tese. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, informou que há pelo menos três acórdãos e 87 decisões monocráticas sobre o assunto nos colegiados de direito penal da corte. Nesses precedentes, ele destacou que o entendimento foi no sentido de que nos crimes contra a dignidade sexual não caracteriza bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica e da majorante específica do Código Penal. Ao afetar um processo, os ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. Legenda Adriana Zanotto